Começa no próximo dia 17 mais uma edição da Feira Agroponte em Criciúma. O evento deve reunir cerca de 300 expositores de várias partes do estado. A preparação já está acontecendo. Serão cinco dias de exposição, palestras e negociações voltadas ao agronegócio. Nós vamos ter a exposição de equipamentos, máquinas, tecnologias, insumos para o agronegócio, para a pecuária e a agricultura. E também 40 cooperativas da agricultura familiar, que são mais de 4 mil propriedades rurais associadas. E paralelos nós vamos edificar pavilhões, algo em torno de 9 mil metros de pavilhões, que vão recepcionar as raças de animais, espécimes de animais de várias situações diferentes. Um evento importante e já consolidado, que dá ao setor o reconhecimento e a visibilidade que ele merece. Do anonimato à agricultura da nossa região. Mostrar que o sul catarinense tem uma agricultura pujante e que principalmente a população urbana tenha esse conhecimento e possa adquirir produtos aqui da região, possa valorizar cada vez mais o nosso agro, que ele é fonte de receita muito importante para diversos municípios aqui da região. Então a Agroponte é uma grande vitrine de tudo que se produz na agricultura regional. A expectativa é que durante os cinco dias de evento passem por aqui de 80 a 100 mil pessoas. Somente trabalhando serão cerca de 3 mil. E a maioria das empresas expositoras já esteve nas edições anteriores. As cooperativas, sim, comercializam seus produtos alimentícios ali mesmo no balcão, né? Então temos bastantes negócios efetuados. E os animais, normalmente o criador que pretende comprar uma espécie, mesmo ele vai nas propriedades, depois na sequência e faz os seus negócios. O que dá para dimensionar o resultado das vendas é que todos os anos as pessoas querem voltar a expor. Somando o pavilhão José e Jair Conte, a área montada para a exposição de animais no lado externo, o teatro Elias Angeloni e a sede da ANREC, serão mais de 25 mil metros destinados ao evento. A EPAGRE vai estar presente e deve trazer conteúdos importantes para o agricultor da região. E a EPAGRE preparou esse ano, além do nosso tradicional stand, de organização das cooperativas e dos empreendimentos que ali estão expondo seus produtos, duas ações técnicas. A primeira delas é o encontro de empreendimentos da agricultura familiar, que acontece dia 18, na quinta-feira, aqui no auditório da ANREC, e faz parte da programação técnica, além da rodada de negócios dos empreendimentos da agricultura familiar. O evento ocorre de 17 a 21 de agosto, e mais de 50 mil convites já estão sendo distribuídos para os visitantes. Nós, aqui no sul de Santa Catarina, no estado de Santa Catarina, no Brasil, percebe-se claramente a importância do agronegócio para a economia, para o social brasileiro. Hoje, não é que tenhamos uma dependência, mas é de fundamental importância o crescimento do setor. Aqui, pelo fato de nós termos pequenas e médias propriedades, não temos grandes extensões, mas a diversificação daquilo que é plantado e criado aqui no sul nos dá um suporte muito grande para a economia do sul de Santa Catarina.